Pois é, pessoal, estamos aqui no terceiro piso, o Portal Autoshopping, bem aqui na J-Veículos. Você vai vendo aí o estoque, a porta da loja do Bruno, só carro bom. Aliás, J-Veículos, um dos melhores estoques do Brasil. Tudo bem, Bruno? Graças a Deus, Paulo. Agora, Bruno, nós estamos aqui diante de um HB20 e de um Onix. Eu fiquei aqui numa dúvida. Eu não sei se eu levo esse HB20 com 1.900 km, ou se eu levo esse Onix com 5.000 km. Me convença. Vamos lá. Aqui depende do que você quer para uso, Paulo. Por exemplo, Bruno, usa um carro mais para viajar. O Onix vai te proporcionar uma potência de motor melhor, que é 1.4. 1.4. Entendeu? Uma ultrapassagem vai te atender melhor. Vai ter uma melhor resposta. Agora, xodó nacional. Todo em couro, maravilhoso. Eu desafio no Brasil um carro de 19 com 5.000 km, gente. Gente, 2019 com 5.000 km. Praticamente, o ex-dome desse carro não roubava com esse carro, não é? Achado. Tirei ele debaixo de uma capa, tá? É mesmo? Agora, respondendo a sua pergunta para o dia a dia. HB20 2022, 1.0. Economia. Para o dia a dia da cidade não tem melhor. 1.900 km somente, hein? É isso aí. Selecionado a dedo para a turminha que nos assiste. Preço aqui. Vamos lá. 74,900. O Onix 2019. 76,900. O HB20 22. Vem para cá. Tem muito mais carro aqui no estoque do Bruno. Aqui é terceiro piso, portal, autoshop. O nome é J Veículos. Fala, Bruno. Vem para cá. Aqui é o lugar. Preço. E aí E aí E aí